As obras de pavimentação da vicinal que dá acesso para o hospital regional aqui de Três Lagoas já foram iniciadas. Maquinários e homens trabalhando nas ruas de acesso ao hospital regional de Três Lagoas. Primeiro, a empreiteira contratada pelo governo do estado executa as obras de drenagem para captação de águas pluviais para posterior iniciar a pavimentação da via que dará acesso ao hospital regional. As obras de drenagem e pavimentação dessa vicinal que dá acesso ao hospital regional de Três Lagoas deverá ser concluída no prazo de quatro meses. O contrato, no entanto, é de um prazo de um ano, mas como o hospital deverá ser concluído nos próximos meses, a empresa que executa essas obras também se comprometeu em concluí-las antes do prazo previsto. As obras, de acordo com o secretário de infraestrutura, Adriano Barreto, são executadas em parceria com o governo do estado. Ela foi uma obra em parceria com o governo do estado que foi tratada no âmbito do governo presente. Quando o governador esteve no ano passado, em Três Lagoas, a gente fez o compromisso de começar essa obra. E agora, diante dessa expectativa, que agora acho que já é realidade, da conclusão das obras que o secretário Rios se comprometeu, a empresa iniciou esse acesso com um prazo de 60 dias para terminar essa obra. Segundo o secretário, alguns projetos foram analisados para o local, mas a construção de uma vicinal foi a alternativa mais viável. Sempre foi uma preocupação do governo do estado o acesso seguro e rápido ao hospital. Não adianta pensar num hospital se não pensar na funcionalidade dele e na sua logística. Então, estamos trabalhando desde o começo com o entorno. Se pensou em se fazer uma interseção, uma rotatória na rodovia, que devido à complexidade do projeto e à questão do tempo, do prazo, a gente optou por fazer a vicinal, que ia ser o acesso rápido e de uma execução mais rápida, mais séria, dentro do que a gente está trabalhando. Porém, já é pedido do prefeito Ângelo Guerreiro, não é de hoje que nós estamos falando do projeto do CAF, e que agora a gente tem até uma ideia de desmembrar, fugir do CAF e a gente fazer tanto o acesso pelo bairro Acácias, Oiti ali, como fazer a pavimentação e drenagem do bairro Oiti Acácias, Ana. Ainda segundo o secretário, outras vias na região do Hospital Regional também serão beneficiadas com obras. Estamos com obras em toda a região, próximo do Paranapungá, estamos fazendo recap no Nova Americana, Ana. A gente vem trabalhando, como você bem colocou, focado em resolver os problemas de enxurrada. Então, estamos fazendo drenagem e com a drenagem e a pavimentação. O acesso do hospital é importante, a pavimentação do Oiti da Caça é importante, só que a gente não vai fazer isso, não vai abrir mão de fazer projetos completos e com a infraestrutura de drenagem que é necessária para a região. Então, essa obra da vicinal contempla outras ruas pavimentadas também? Contempla outras ruas, ela permite a interligação com o bairro Nova Califórnia, Nova Americana, que é ali próximo da região. E como eu bem acabei de falar, acredito que até final desse ano, começo do ano que vem, a gente já vai ter na praça editais para se fazer a pavimentação do Oiti e do Acácias. O Guerreiro já me cobrou isso, já vem cobrando há algum tempo. O que a gente está fazendo agora é trabalhando primeiro para atualizar preços diante das altas dos custos que tiveram e depois para desmembrar esse projeto, porque a gente tinha trabalhado um projeto maior que envolvia Jari Mercante e toda a região. E agora a gente vai trabalhar num projeto para atender o bairro, focado não só no problema da drenagem da região do Oiti e do Acácias, como também na solução do acesso ao hospital. E futuramente, quem sabe com a liberação desses recursos do CAF, pavimentar Jari Mercante, que dá acesso ao hospital regional. Ana, eu fico feliz, a gente falou isso bastante agora na presença do pessoal, da equipe do governo, que hoje nós temos projeto. Com projeto fica muito mais fácil de você tomar decisões. Para você pedir, você tem que saber o que você quer pedir, como você vai fazer. Então, hoje nós temos esses projetos. Óbvio que todo esse cenário nacional atrasou muito o que a gente vinha planejando, mas eu acredito que possa sair. E se sair, a gente consegue fazer muito mais. Saindo ou não, a gente vai fazendo as obras, que é isso que o prefeito quer. O prefeito quer que as obras tenham continuidade, tenham início, meio e fim e que não parem.